A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta semana a proibição da fabricação, importação e comercialização de termômetros e aparelhos de medição de pressão que contenham mercúrio. Empresas fabricantes desses aparelhos devem se adequar às novas exigências até o dia 1º de janeiro de 2019. Órgãos de saúde privados e o Sistema Único de Saúde não irão mais receber estes tipos de aparelhos segundo a Anvisa. A nova determinação já vinha sendo discutida desde 2013 em diversos países, devido aos riscos causados à saúde e ao meio ambiente. Apesar de o contato com o metal ser bem baixo, a absorção em pequenas quantidades podem causar queimação na pele, tremores musculares, além de outros sintomas. Apoio Apoio Apoio